O idoso de 75 anos, que aparece pendurado na sacada do Sobrado, havia acabado de levar um choque. A vítima fazia a pintura da sacada, quando o rolo de metal usado por ele teve contato com a rede elétrica e levou uma descarga. Pessoas que viram o acidente chamaram a equipe da polícia militar que passava pela avenida Alípio Antônio de Paiva, na cidade de Monte Vidil. O atendimento improvisado salvou a vida do homem. Uma ambulância levou o idoso para o hospital municipal, mas por conta da gravidade, ele foi transferido para o hospital de urgências governador Otávio Laje de Sequeira.